Os nomeados para a categoria Performance do Ano Quando eu mando o meu bando, o Fly sabe que eu trago todo o mambo E pra terminar de te matar, vai estar em grande com teu próprio nome DJ Sobo Tango Amor Eu te amo Couturuta batê Con a no toki, con a no danza Vem vai te trabalha fila da puta Hein? Nunca isque te trabalha Nanaca Na Ló Des F Juma A CIDADE NO BRASIL